Olá combatentes, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat e agora estou vendendo almas. Promoção inédita, 10k de almas, 10 reais. Isso mesmo, promoção desconto. Durante aí o mês de novembro até o dia 20. Só até o dia 20, depois do dia 20 vai começar a vir as promoções do Black Friday e eu não vou fazer mais desconto. Essa promoção é para você já chegar lá na Black Friday tranquilo com muitas almas. Então prepare-se, compre bastante almas, guarde porque está chegando o melhor mês para o Mortal Kombat para você evoluir sua conta e comprar muitas almas. Black Friday, o mês que você vai evoluir sua conta de um nível incrível. Onde você vai estar disponível para você todos os pacotes que já existiram no jogo. Todos e vai ter, vai ser, não vai ser só um dia, vai ser uma semana inteira só de pacotes. Vai ter dia que vai ter 3 pacotes, vai ter dia que vai ter 5 na loja disponível, vai ter dia que vai ter 3, 2, não sei. Mas vai ser uma semana inteira, principalmente o final de semana. Então prepare-se. Essa é a oportunidade única de você aí. Tem duas semanas para você comprar almas. Você deixar sua conta com bastante almas guardadas. Eu faço pela Kitana, modo batalha. Você guardar bastante almas para poder, sua conta, você chegar lá na Black Friday já preparado, já, já. E comprando os pacotes. Para não chegar lá e depois ter que comprar, ainda fazer. E não ter tempo de comprar o pacote e o pacote ir embora. Mas aproveitem. Já comprem as suas almas, já. Fique preparado. Olha só isso. 10k de almas, 10 reais. Preço que ninguém tem. Preço único. Seguro. No modo que eu faço. Existe esse modo batalha há 5 anos. Desde que o jogo começou. Sempre funcionou esse modo batalha. É seguro. Pode comprar suas almas. 10k de almas, 10 reais. 20k de almas, 20 reais. Você pode comprar a quantidade que quiser. 50k de almas, 50 reais. 100k de almas, 100 reais. Não dá para fazer mais desconto com isso. Mesmo que você comprar 300k por 300, vai ser 300 reais. Não vai ter como diminuir 10 reais. Já está muito barato, mano. 10 reais, 10k de almas. Está barato. Eu vendia a 30 reais e ainda pensava em aumentar para 50, mano. Eu só não boto a 50. Eu só não faço mais caro. Porque eu que comecei a vender almas no Mortal Kombat. E tem outros caras aí que estão vendendo a 15, 20 reais escondido em outros grupos. E eles começaram a vender e aprenderam depois, quando eu ensinei no canal. Então, aprenderam aqui no canal. Eu parei de ensinar. Porque muitas pessoas faziam, muitas pessoas leigas que não sabiam fazer e usavam todos os tipos de hack. Não é para você usar hack em guerra de facções, caça relíquias, hack de torre. Não é para você usar todos os hacks. Senão, você vai detectar. Você vai ser suspenso. O único hack que é seguro é o de almas. Que você evolui sua conta. Melhora seus personagens. E está bom demais. O básico é você evoluir sua conta e sair do início. Você conseguir os personagens que você gosta. Isso é o importante. Só faça hack de almas. Fora isso, mano. Mais nada. E aqui, eu vendo almas. Desde que o canal começou. Aqui, a luta 180. Eu não vou fazer agora. Então, compre as suas almas. Promoção. Eu só faço em Android. Não faço para iOS, iPhone. Enquanto eu estiver fazendo as almas. Não pode ficar entrando no jogo. Não tem como duas pessoas estar ao mesmo tempo na mesma conta. Uma desconecta a outra. E atrapalha. E é só me chamar no meu WhatsApp. Que está na descrição do vídeo. Estou vendendo almas para o Mortal Kombat. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Promoção e oportunidade única. Desconto em almas. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau. 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 Transcrição. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.